Bom dia, meus amigos do canal Mais Bike! Bora pra trilha? Hã? Um rolêzinho? Não, vamos não. Hoje não. Hoje não. Essa semana não. Essa semana a gente vai ficar em casa. Você que segue o canal, que gosta do nosso trabalho, segue esse conselho também. Talvez você não esteja em nenhum dos grupos de risco, tua família talvez também não esteja, mas você pode ser um portador desse vírus, né? Você pode transportar ele por aí sem mesmo saber, ninguém sabe, ninguém tá preparado pra isso. Eu sinto que tá tendo uma carência muito grande do governo, tá fazendo propagandas, de estar indo pra televisão, de estar instruindo o povo, de estar... Eu acho que tudo resolve por Twitter ou por Instagram e não é bem por aí. Então, cabe a nós, né? Tanto os influencers quanto vocês, quanto quem tá buscando informação sobre isso, fazer o mais correto nessa hora. E qual que é? Se isolar. Se isolar, fazer o seu isolamento, pelo menos o mais sério que seja agora nessa semana, que é o indicado aí pelo Ministério da Saúde, tudo mais que... Nessa semana vai ser a semana mais crítica, que é a semana que vai ter o pico do contágio, né? De espalhar, porque aí já vai vir lá, no começo já abriu o resultado disso, pelo período de incubação. Então, nessa semana, nós, brasileiros, amigos, ciclistas, principalmente, os amigos aqui do canal Mais Bike, vai ficar em casa o máximo que puder. Se você precisar de sair, às vezes você tem que trabalhar. E eu fui dispensado no meu trabalho por eu ser parte do grupo de risco, certo? Tem problema de hipertensão, tem problema de diabetes. Então, eu fui dispensado por 20 dias pra ficar em casa. Vou ficar em casa com a minha família, eu vou me cuidar, certo? Não vou sair mesmo. Isso aqui é uma brincadeira. E você que, às vezes, precisa ir no mercado, precisa ir de fazer uma compra, precisa ir de fazer algum serviço, vá ao chegar, entendeu? Faça um caminho diferente, não passe dentro da sua casa, tire toda a tua roupa, entendeu? Lave muito bem a tua mão, toma um banho, entendeu? A roupa, você deixando ela isolada em qualquer lugar da tua casa, assim, longe das pessoas. O vírus, ele não consegue sobreviver por mais de 3 ou 4 horas longe, né? De um corpo. Então, isso daí já ajuda a você diminuir os riscos, né? De passar isso pra frente, certo? A questão do álcool em gel, tem muita gente que é preocupada. Ah, mas não tô achando álcool em gel, não tô achando álcool em gel. Álcool em gel nada mais é do que uma higienização rápida da mão, né? Mas você pode fazer isso com água e sabão, certo? Vai ter o mesmo resultado. Você manter a sua boa higiene, vai ter o mesmo resultado. Observe a sua etiqueta, o espirral, o tossir, entendeu? Proteger a tua boca, porque o vírus é o tamanho de um... Eles falam que é menor que uma proteína, né? Então, ele voa longe. Então, às vezes você não sabe, pode estar carregando ele já com você. Então, tente proteger a quem você ama, aos demais. Na minha casa, tá até triste, assim, porque a gente costuma muito passar o final de semana com a minha mãe. Gosto de ir lá com minhas meninas e tudo mais. Só que minha mãe é idosa, já tem 60 e poucos anos. Eu não lembro bem, eu já era de 65, 64, entendeu? Então, ela já tá entrando nesse grupo de risco e ela já faz parte, né? Então, nós estamos com saudade dela, mas nós não vamos lá, porque nós não queremos prejudicar qualquer coisa que seja relacionada à saúde dela. Galera, vamos fazer a nossa parte, amando os nossos, protegendo os nossos, entendeu? Ficando em casa, se isolando. É bom? Tá dando saudade? Tá dando vontade pra trilha? Calma, porque você desconta isso, entendeu? Vamos, pelo menos, essa semana. Pelo menos, essa semana, que é a semana de máximo risco, né? Que eles falam aí, do máximo de contágio e tudo mais. Essa semana, nós vamos fazer a nossa parte. Vamos ficar em casa, vamos nos isolar, vamos cuidar da gente e dos que a gente ama. Jóia? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Vou tentar trazer conteúdo pra vocês de casa mesmo. Fui. Tchau. 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 Tchau.